Agora falando sobre Salvador, a cantora Ivete Sangalo passou por situações inesperadas durante o desfile do Bloco Coruja no Barra Ondina, lá em Salvador, capital da Bahia. E depois da saída do Bloco Atrasar, a cantora e a equipe ainda passaram por um grande susto. Veja só, brigadistas de emergência tiveram que agir depois que uma mangueira do tanque de CO2, que é dióxido de carbono, se soltou. Veja só. O CO2 que saiu, calma, foi o CO2, foi o CO2 que explodiu. Não vai ser nada. Agora vai acabar aqui, ó, essa fumaça vai acabar cá. Vai fechar, é só fechar. Gente, é uma fumaça que é utilizada também para os efeitos especiais do trio elétrico, né? Susto da... Ó, quanta gente, meus amigos. Realmente fica lotado. A imagem por um outro ângulo mostra a fumaça saindo. Não sei se as pessoas que estavam ali na parte de cima do trio elétrico estavam um pouco incomodadas com o gás. Acredito que não, mas claro que é um susto, né? A pessoa imagina, talvez, que tem alguma estrutura ali pegando fogo e que precisa sair de perto. Não era o caso. Era só o tanque de CO2 que acabou se soltando. A própria cantora brincou explodindo. É isso, ó, tá vendo? Ele é utilizado para poder fazer os efeitos especiais. Bom, duas pessoas acabaram se ferindo. Uma delas foi levada para um posto de saúde. O equipamento deu problema e é utilizado no trio elétrico para efeitos especiais, como a gente acabou de ver. Poucos metros depois, uma outra situação atrapalhou o desfile. Veja só, o trio elétrico ficou inclinado, dando a impressão de que tombaria. Então, perdeu ali um pouco do eixo. E as pessoas tiveram que todas irem para o outro canto para tentar reequilibrar o veículo. E algumas foram convidadas a descer pela equipe da Ivete por uma questão de segurança, né? Então, a assessoria de imprensa disse que o pessoal que estava lá em cima foi retirado para que o trio retomasse o equilíbrio. Quer dizer, foram muitos problemas, né, gente, esses últimos dias. Parece que ontem foi segunda-feira. Não, esses problemas foram de segunda-feira. No domingo, foi um dia mais tranquilo. Aparentemente, o bloco Coruja da Ivete transcorreu sem problemas lá no Circuito Barrondina. Nos outros dias, houve problemas. Então, por fim, foram tantas coisas acontecendo que a cantora fez um desabafo. Quer dizer, é o que a gente vai acompanhar agora. Ela até sugere que ficou tão chateada com tudo que aconteceu nesses últimos dias que tenha sido... Ela se pergunta, será que a gente não tem que encerrar com o bloco Coruja aqui em Salvador? Ou seja, dando a entender que estava considerando ali naquele momento não mais fazer o desfile. Vamos ouvir o que ela disse. O primeiro dia do nosso carnaval, estava tudo certo. Atrasou, manobra daqui, manobra dali. O cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Não chora, mulher. Eu tive que obedecer as regras do universo que fez com que o cavalinho soltasse. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é o nosso despedido? Não! Não, gente, a gente tem que pensar. Não, pelo amor de Deus! Sabe o quê? Não faz isso não, mulher! Porque eu sou a cantora de vocês. É, e esse foi o de ontem, né? Tanto é que um pouquinho antes do previsto, ela inclusive encerrou o bloco um pouco antes do normal para evitar mais problemas.